Você pode se assentar, irmãos, Jesus estava caminhando por uma cidade chamada Jericó, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, quando à beira do caminho, alguém ouviu falar de Jesus, a história vai falar de um cego que usava uma capa, há de saber os queridos irmãos que nessa época, na época de Jesus, na época que Jesus caminhava pelas aldeias, pelas cidades, por toda Israel, por Jerusalém, as pessoas, os cegos, os leprosos, aquelas pessoas que eram consideradas até então, naquela época, a escória da sociedade, porque era assim que eles eram tratados, há de saber os queridos irmãos que os leprosos não podiam andar juntamente com as pessoas, as mulheres em seus dias não podiam, não poderiam de forma alguma andar juntamente com as pessoas, a palavra vai falar e a história vai contar, que os cegos, eles tinham que ter uma capa, os coxos, aquelas pessoas que tinham lepra, eles andavam com um sininho, dizendo, olha, eu sou leproso, fique longe de mim, e aqui a palavra de Deus vai falar de um cego, que está com uma capa, é como se esses cegos que tinham essa capa, é como se eles tivessem uma autorização para estar perto da multidão, e isso o caracterizava, essa capa caracterizava que a pessoa era cega, e que a pessoa realmente estava ali, num lugar onde teoricamente ela não poderia estar, e a palavra de Deus vai falar que Jesus está caminhando, onde Jesus caminha, tem liberdade, tem libertação, onde Jesus caminha, tem transformação de vida, quando Jesus está caminhando num lugar, é porque ali tem vitória, eu acredito que Jesus está aqui, eu acredito que Ele caminha em nosso meio, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus caminha, está com os seus discípulos, e tem uma multidão com Ele, e eu posso imaginar essa multidão gritando, essa multidão fazendo barulho, porque onde tem crente, tem festa, onde tem crente, tem barulho, onde tem crente, tem gente dando glória a Deus, onde tem crente, tem movimento, onde tem crente, tem gente aleluiada, em nome de Jesus, tem gente realmente levantando as mãos e dizendo, Senhor eu estou aqui, eu quero ouvir a Tua voz, e eu posso imaginar aquela multidão, caminhando ao encontro de Jesus, com Jesus, seus discípulos ali com Ele, e aquele cego, ouvindo, aquele cego à beira do caminho, realmente ele não podia enxergar, mas ele era bom de ouvir, e as pessoas começaram a gritar, eu posso imaginar esse cego, conversando com seus amigos, a palavra de Deus não vai falar, nós não sabemos nem o nome desse cego, porque se você for analisar aqui, a palavra de Deus vai falar que Bartimeu, o cego, olha que interessante, o verso 46, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, como é que era o nome dele? não era Bartimeu irmão, o cego, filho de Timeu, par na palavra vai falar, vai, significa filho, par, filho, Timeu era o nome do pai dele, então nós não sabemos nem o nome do cego, porque aqui está falando que ele era filho de Timeu, ou Bartimeu, olha só, tem mais de dois mil anos, que essa história aconteceu, nós não sabemos o nome desse camarada, mas a fé desse homem, fez com que essa história ficasse gravada na palavra de Deus, sabemos quem era o seu pai, não sabemos quem era a sua mãe, mas a fé desse homem, não sabemos a idade, mas a palavra de Deus vai falar que ele era filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, eu não sei se você sabe, mas nessa época, na época de Jesus, tinha um vale, eu já falei isso aqui, eu já falei isso aqui no domingo de manhã, tinha um vale chamado, o vale dos rejeitados, onde essas pessoas tinham que ficar, onde esses leprosos tinham que ficar, onde essas pessoas que eram consideradas, né, a margem da sociedade, mas eu posso imaginar esse cego, porque a sua cegueira, não permitiu que ele se encolhesse, o que tem permitido que você se encolha, meu irmão, na sua fé, você que me assiste, você que está aqui presencialmente, as limitações desse homem, não permitiu que ele ficasse na mesma situação, quando ele ouve que Jesus está se aproximando, eu posso imaginar a multidão gritando, e ele perguntando o que é que está acontecendo, reparem comigo, no verso 2, e ouvindo que era Jesus, ele está na beira do caminho, está mendigando, provavelmente quantas pessoas passaram por ele, e ele pediu uma esmola, e ninguém olhou para ele, ele ouvia a multidão passando, provavelmente ele estendeu as suas mãos, provavelmente ele gritava, por favor, alguém me ajude, e ninguém parou para ajudar, talvez como acontece hoje na sua vida, na minha vida, as pessoas olham para mim, olham para você, dificilmente alguém vai perguntar para você, e aí meu irmão, está precisando de alguma coisa? E como igreja, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, como igreja, nós precisamos realmente ter esse amor maravilhoso, e essa palavra, ela é tão, ela veio tão forte no meu coração, porque eu comecei a imaginar aquele cego, à beira do caminho, e ele começa então a ouvir que Jesus está passando, e ele faz uma pergunta, quem é que está passando? E as pessoas começam a falar, era Jesus de Nazaré, era muito comum as pessoas chamarem Jesus, de o Galileu, Jesus de Nazareno, o Galileu, era muito comum as pessoas, Jesus o filho da Maria, Jesus o filho de José, e as pessoas olham para ele e falam assim, olha, quem está passando aqui, olha, quem está passando aqui, é Jesus de Nazaré, a fé desse homem é tão grande, porque ele não reconhece que é Jesus de Nazaré, ele vai falar algo interessante, ele vai falar algo assim, Jesus filho de Davi, porque se ele fala que ele é filho de José, ele cai no mesmo papo que as outras pessoas, porque todo mundo chamava Jesus de Nazaré, todo mundo chamava Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, Jesus o filho de José, mas quando ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, ele está reconhecendo a essência de Jesus, o seu Messias, Jesus o meu Messias, eu preciso ser tocado, eu preciso de um toque, eu preciso que o Senhor me enxergue, eu preciso ser curado, ah Jesus, por favor eu estou aqui irmãos, quantas vezes nós estamos nas nossas limitações, e nós nos encolhemos, esse homem cego, a sua limitação não fez com que ele se encolhesse, mas muitas vezes um problema faz com que o povo de Deus pare, muitas vezes um problema financeiro faz com que a pessoa deixe de acreditar em Jesus, quantas vezes uma notícia de um médico faz com que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas começam a olhar para Jesus com indiferença, mas se Jesus me amasse, eu não estava passando por isso, se Jesus realmente cuidasse da minha família, eu não estava passando por essa luta, por essa dificuldade, mas alguém que era cego, conseguiu enxergar em Jesus, o que muitas pessoas hoje não conseguem enxergar, que Ele é o nosso Messias, que Ele é o nosso Jesus, o Todo-Poderoso, que se nós realmente nos levantarmos, repare que Ele tomou uma atitude, Ele começa a gritar, Jesus... Sabe irmão, quando você estiver no momento mais difícil da sua vida, comece a gritar pelo nome de Jesus, Jesus é só o Senhor que pode resolver o meu problema, é só o Senhor que pode transformar a minha vida, é só o Senhor que pode transformar a água em vinho, é só o Senhor que pode me salvar, me curar, essa situação está difícil, mas eu coloco nas tuas mãos, Jesus filho de Davi, meu Messias, o meu Rei, o meu Mestre, está difícil a situação, mas eu não vou me encolher, a minha limitação não vai fazer com que eu fique parado, calado, irmão, talvez você esteja como esse cego, você não está enxergando o que Jesus está querendo fazer, provavelmente Jesus está passando, provavelmente você está como aquela multidão, você está até no meio da multidão, mas está como aquele cego que não está enxergando o que Jesus pode fazer, quantas pessoas estão como esse cego, à beira do caminho, e aí ele começa então a orar, Jesus, ele começa então a adorar, Jesus, começa a gritar, Jesus, e a multidão começa a falar para ele assim, pare, o que você está fazendo, você é doido, quantas pessoas chegam para você e falam assim, você está indo lá na igreja, você é maluco, está indo lá devolver seu dízimo, dá dinheiro para o pastor, para a igreja, aquela igreja, você continua indo lá? E aí eu vou para a palavra de Deus, eu aprendo com um cego, que estava à margem da sociedade, ele não se importa com o que as pessoas estão falando, no seu coração ele está dizendo, não importam as lutas, não importam as dificuldades, não importam o que as pessoas estão falando, eu quero me aproximar dele, eu quero me levantar e me aproximar dele, e ouvindo que era Jesus, o verso 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, quando vier o problema irmão, clame mais alto, quando vier a dificuldade, clame mais alto, nós acabamos de ministrar essa última canção, eu quero beber da sua água, eu quero beber da sua fonte, sabe irmãos, essa canção, o quanto eu chorei com essa canção, quando a minha família passou, pelo momento mais difícil, que foi o Covid, quando meu irmão estava lá entubado, e eu clamava, e eu gritava, e eu chorava, na presença de Jesus, e eu clamava em alta voz, essa era aquela música, que eu colocava na, para tocar, e deixava Deus falar comigo, e aquilo vinha me limpando, lavando a minha alma, tinha dias que eu colocava a música, o Benja me olhava para a mamãe, e falava assim, mamãe, papai, ainda não começou a chorar, que era batata, eu ouvia a música, começava a orar, e o Espírito Santo começava a derramar, eu clamava, Senhor, tira meu irmão daquele lugar, clamava cada vez mais alto, Senhor, passa a tua virtude saradora, aquelas máquinas, aqueles homens estão ali, Senhor, e clamava, e clamava, e clamava, no momento mais difícil, nós precisamos clamar a Jesus, quando tudo diz que não, clame em alta voz, não se detenha, em nome de Jesus, irmãos, que você seja realmente, um homem, uma mulher, que clama o nome dele, sabe, tem gente que fica toda hora, parece que o sangue de Jesus é detergente, qualquer coisinha, mas irmão, clame, quando você mais precisar, clame, não brinque com o nome de Jesus, você seja realmente, um adorador, que você possa clamar, verdadeiramente, e Jesus, olha só o que acontece, verso 48, vamos caminhar aqui, aleluia, e ouvindo que Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava, cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você acredita que Jesus tem misericórdia de você? Não, o amor de Jesus é tão grande, naquela época era muito comum, as pessoas andarem nessa situação, porque algum familiar, era tradição, olha, ele é cego, porque pecou, ele é cego, porque algum dos seus familiares, fez algo muito errado, por isso ele está passando por essa situação, e as pessoas falavam, que era assim que acontecia, só que nós não sabemos a história deste homem, provavelmente alguém havia pecado, provavelmente, eu não sei, se foi de nascença, ou se foi na caminhada, mas eu sei que, ele sabia, que Jesus, tinha misericórdia, para entregar para ele, que você coloque isso no seu coração, não importa o que você fez, irmão, não importa o que você fez, deixou de fazer, o que importa é, se você clamar, ele é um Deus de misericórdia, sobre a sua vida, ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, Jesus, a graça do Senhor te alcança, irmão, de hoje para frente, que você tenha, essa graça sobre a sua vida, essa misericórdia sobre a sua vida, e Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, irmão, ninguém fala com quem está, Jesus não quer falar com quem está prostrado, eu falava outro dia, Jesus não fala com quem está caído, lembra de Jeremias, Jeremias, levanta-te, vai até a casa, do oleiro, Samuel, tantos outros homens, cada vez que Deus vai falar com alguém, cada vez que Deus vai falar com alguém, ele fala, levanta-te, tem muitas pessoas, nós estamos em, fevereiro, tem gente já prostrada, mas não prostrada, adorando, tem gente já prostrada, para o problema irmão, tem gente já ali, que já, acha que não tem mais jeito, levanta-te, a palavra para você é levanta, não desanime, em nome de Jesus, não deixe que essa situação, te deixe para baixo, e ele lançando de si, a sua capa, irmãos, isso aqui é tão poderoso, às vezes a gente lê isso aqui, isso aqui passa tão despercebido, lançar a capa, é lançar tudo aquilo, que realmente estava limitando esse homem, porque para a sociedade, ele era um realmente, ele era um cego, para a sociedade, ele era alguém que, não tinha valor nenhum, e aquela capa, o caracterizava, às vezes as pessoas olham para você, e falam assim, lá vai o mentiroso, lá vai o adúltero, lá vai aquele que passa, cheque sem fundo, e as pessoas olham para você, e tem algo que te caracteriza, você que está me assistindo, o que te caracteriza hoje? Quando as pessoas olham para você, o que elas pensam de você? Lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, lá vai aquele que fala mal do pastor, quem é você? O que te caracteriza? Essa palavra, essa capa, as pessoas olhavam para ele, de longe, já sabiam que ele era cego, lá vai o cego, está sentadinho ali, o ceguinho está sentado, onde é que é tal lugar? Está vendo aquele cego? Como é que sabe que é cego? Porque está com a capa, está vendo aquele cego? Anda mais três quadras, era desse jeito, mas quando ele resolve, lançar a sua capa, ele está falando, isso aqui não me limita mais, isso aqui eu estou deixando de lado, isso aqui eu não posso mais viver, com isso aqui irmãos, tem gente que precisa entregar, no altar coisas, tem gente que está carregando, coisas que não precisam mais carregar, Jesus está falando para você, eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero transformar a sua vida, mas tem uma capa sobre você, que te impede, que está te caracterizando, qual é a capa que você precisa jogar, o que você precisa entregar no altar, nessa noite, o que você precisa deixar no altar, Senhor, a partir de hoje, eu quero viver uma nova vida, eu estou nesse culto face a face, essa capa, essa capa, talvez você esteja com uma capa de crente, Jesus não quer uma capa de crente, Jesus quer um coração verdadeiro, às vezes eu colocava um terno, as pessoas chegavam assim, está bonitão, às vezes tem que se vestir de crente, meter uma gravatona, tem gente que só se veste de crente, qual é a tua capa irmão, a palavra de Deus vai falar que esse cego, ele, ele deixa de lado, tem coisas que nós precisamos deixar de lado, aquilo que nos limita, falta de fé, falta de perdão, falta de coragem, o medo, talvez você esteja carregando uma capa do medo, nessa hora, que o Senhor possa realmente encontrar em você, um adorador, uma adoradora, que vai realmente, verdadeiramente deixar de lado, aquilo que te impede, de sentir a presença, do Todo Poderoso, se for falta de perdão, quem você precisa perdoar, em nome de Jesus, joga essa capa irmão, se for a falta de fé, dificuldade de realmente, enxergar na palavra de Deus, os seus preceitos, dificuldade de olhar para as pessoas, dificuldade de receber uma palavra, o que te impede, de você se levantar, de você chegar até Jesus, aquele homem era cego, ele não se importou com a sua limitação, ele enxergou em Jesus o Messias, muitas pessoas não enxergaram, mas que você possa enxergar em Jesus o seu Messias, e que você possa lançar fora, todo o teu medo, toda essa capa, aquilo que te impede, de ser livre, de você viver, aquilo que Deus tem para você, nessa hora, em nome de Jesus, vida com Deus, vida em oração, lembra meu irmão, quando era bom, como era bom, quando você orava, quando nós buscávamos, verdadeiramente, tem muita gente que parou irmão, colocou uma capa aí, não está mais, está na hora de romper, em nome de Jesus, e ele lançou de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus, atitude, tem muito crente hoje, que não tem atitude, mas esse cego, jogou fora a sua capa, aquilo que impedia, aquilo que caracterizava, e ele se levantou, repare que, nós temos que fazer algo, temos que dar o passo, como o pastor falou aqui, acho que sábado de manhã, é sair do ponto A, e ir até o ponto B, C, D, temos que dar o passo, repare que o primeiro passo, quem dá, é ele, Jesus está caminhando, já com a mulher samaritana, é diferente, Jesus dá o primeiro passo, mas esse cego aqui, ele começa a dar o primeiro passo, tem horas que nós precisamos, dar o primeiro passo, o segundo Jesus dá com você, deixa eu finalizar, em nome de Jesus, e Jesus falando, disse, o que queres que eu te faça, Jesus está de brincadeira aqui, é como você chegar para alguém, em uma UTI, internado de Covid, está quase sendo entubado, o que você quer que eu faça por você? Parece meio óbvia a pergunta, ou Jesus tem um senso de humor, ou Jesus realmente, quer que, aquele cego, quer ouvir da boca daquele cego, o que realmente ele deseja, sabe irmãos, Jesus é um Lorde, se você quiser continuar na mesma situação, você vai continuar na mesma situação, é por isso que Jesus olha para ele, e fala assim, o que queres que eu te faça? eu sou poderoso para fazer, muito mais, além daquilo que você possa pedir, pensar, imaginar, mas, eu preciso saber de você, e mais, você precisa saber, o que você quer da sua vida, e Jesus está perguntando para você, o que você quer hoje? O que queres que eu te faça? Ah Senhor, essa situação está tão difícil, o que queres que eu te faça? Que eu consiga enxergar a luz do fim do túnel, Senhor, o que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando, nessa noite, em nome de Jesus, feche os teus olhos, por favor, qual é a situação da sua vida? Se você tivesse a oportunidade, de estar frente a frente com Jesus, feche os teus olhos agora, Jesus está chegando, e Ele está bem na sua frente, pelos olhos da fé, você está com seus olhos fechados, assim como aquele cego, não está enxergando, não está visualizando, mas eu sei que, assim como aquele cego, você está sentindo Jesus, aí do teu ladinho, eu sei que você sente, porque Ele está falando com você, você que está em casa, Jesus está falando com você, eu tenho certeza disso, não é porque eu estou aqui, meu irmão, mas é porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e Ele está aqui, Jesus está olhando para você, você não consegue enxergá-lo, mas Ele está te perguntando, o que queres que eu te faça? Sabe qual foi a resposta daquele cego Senhor que eu vejo? E qual é a tua resposta nessa noite? Senhor, que eu seja tocado, Senhor cura o meu corpo, a minha alma, a minha depressão, a minha ansiedade, a síndrome do pânico, Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? Talvez você fale assim para Ele, Senhor, eu quero quitar as minhas contas, eu quero um emprego melhor, eu quero uma mudança de vida, lá na minha casa, eu quero a salvação dos meus filhos, eu quero ó Pai, que o Senhor faça, no meu interior, fluir rios de águas vivas, o que queres que eu te faça? Diz o Senhor, Ele é poderoso para fazer, muito mais além daquilo que você pode pedir nessa noite, em nome de Jesus, e a palavra de Deus vai falar, que aquele cego então, chama Jesus de mestre, mestre que eu veja, o desejo mais profundo do coração daquele homem, era enxergar, qual é o desejo mais profundo do seu coração nessa noite? Enxergar a luz no fim do túnel, salvação, eu não sei, você pode ficar de pé agora? e Jesus lhe disse, quando Ele fala assim, Senhor, que eu veja, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé, te salvou, repare que Jesus não ora para ele ser curado, aprendemos isso, Jesus nunca orou para ninguém ser curado, Jesus só falava, vai, Jesus está falando para você, vai filho, eu estou te curando, eu estou te salvando, eu estou te libertando, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu a Jesus, quantos desejam seguir a Jesus? fecha os seus olhos Senhor, eu não sei o que cada um aqui está precisando ó Pai, mas nessa hora que o Senhor ó Pai, assim como o Senhor fez na vida daquele homem, na vida daquele cego ó Pai, existem muitas pessoas que estão me assistindo nessa hora ó Pai, e pessoas que vão assistir depois, que estão como esse cego à beira do caminho, as pessoas olham provavelmente e falam assim, coitado, essa vida que Ele está levando, essa vida que Ele leva, esse emprego que Ele está, mas não tem futuro, muitas pessoas estão olhando ó Pai, para muitos de nós, estão falando assim, mas essa capa que Ele está levando, aquilo que caracteriza, aquele mentiroso, aquela mentirosa, aquele que está levando de qualquer forma, mas a partir de hoje meu Deus, nós queremos tirar aquilo que nos impede ó Pai, aquilo que nos faz ó Pai, ver a escuridão somente, que a nossa capa seja removida, que o Senhor ó Pai, possa sim meu Deus, olhar para nós, e nos chamar, assim como o Senhor chamou aquele cego ó Pai, e assim como aquele cego ó Deus se levantou, nós nos levantamos ó Pai, do nosso lugar, e nós dizemos, eis-me aqui Espírito de Deus, nós não vamos continuar, fazendo as mesmas coisas, pregando as mesmas coisas, nós vamos sim ó Pai, fazer a diferença, nós vamos nos levantar, e vamos seguir, vamos caminhar até Jesus, e que o Senhor possa nos tocar nessa hora meu Deus, toca meu Deus esse homem, toca essa mulher, toca esse jovem, toca esse adolescente meu Pai, Deus aqueles que estão em casa, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe, eu sei que o Senhor está olhando para nós ó Pai, e o Senhor está nos chamando Pai, e quando o Senhor nos chama, o Senhor requer um posicionamento, Existem muitas pessoas aqui ó Pai, que estão prostradas ó Deus, não prostradas na adoração, mas prostradas com uma capa Senhor, e essa capa está limitando os teus filhos, de viver o sobrenatural, aquele cego ó Pai, só conseguiu enxergar, depois que ele deixou a velha prática, a velha vida, deixou para trás, aquilo que o prendia, aquilo que o caracterizava, é o Senhor, e é isso que nós queremos meu Deus, deixar para trás ó Pai, seja o que for ó Pai, eu não sei se é a falta de perdão, que possamos ter a coragem de perdoar, não sei ó Pai, se é ó Pai, o medo que nos prende, mas que possamos ó Pai, receber uma porção do Seu amor, porque a Tua Palavra diz, que o perfeito amor, que o Teu amor, lança fora todo medo meu Deus, se for preciso ó Pai, que possamos pedir o Teu amor, que possamos lançar fora esse medo, as preocupações do amanhã meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Sua presença, e dizemos Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, nós abrimos os nossos corações, para Te receber Jesus, e que o Senhor possa nos tocar, e que possamos Te seguir ó Pai, como aquele homem Te seguiu ó Pai, Ele não ficou do mesmo jeito, não ficou parado à beira do caminho, mas Ele começou a trilhar novos caminhos, e que possamos trilhar novos caminhos nessa hora, que possamos enxergar a luz, que é Jesus, possamos enxergar ó Pai, o Senhor nos tocando, nos curando, e acima de tudo nos salvando, como o Senhor fez com aquele homem, em nome de Jesus, e quem acredita diz, amém, você pode aplaudir a Jesus, aleluia, amém.